Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para notícias de hoje Seguinte, saiu um novo gameplay de Cyberpunk, se você não viu ainda, olha lá no meu canal Vou deixar o link aí em algum lugar, eu fiz uma análise do gameplay completa, tudinho E foi excelente, foi o gameplay que eu vi na E3, só que editado para ficar mais dinâmico Ficou excelente, fantástico, recomendo muito vocês olharem lá E aí, uma das coisas que foi falada do Cyberpunk é que o jogo vai ter cutscenes, tá? Aquelas animações maneiras e tal que a gente vê, que mostram os filmes E estou falando, ainda não foi totalmente resolvido isso, mas estou falando que as cutscenes seriam em primeira pessoa E aí foi confirmado, porque antes, o que aconteceu? Já tinham saído cutscenes do Cyberpunk e elas eram em terceira pessoa, era cinematográfico Você via o seu personagem, mas foi confirmado agora pela CD Projekt Red que as cutscenes seriam todas em primeira pessoa Eu não gosto disso, particularmente, tá? Porque primeiro, falaram que você vai... Falaram não, você vai ter um alto nível de personalização do seu personagem Você vai poder personalizar absolutamente tudo, tudo que você faz, modifica o seu personagem e tal O que adianta tudo isso se você não pode ver em momento nenhum o seu personagem? Porque, pelo que foi falado, você não vai ter a opção de botar em terceira pessoa o jogo, ele vai ser todo em primeira Aí, pelo menos, nas cutscenes, pô, aí você ia ver o teu personagem, a roupa, todas as modificações e tal Eu acho que ia ser muito legal E agora não vai ter mais isso Eu acho que perde um pouco o jogo que preza tanta personalização Que você vai ter milhões de opções de roupas, opções de implantes, mudanças corporais e tudo Cabelo, e aí você praticamente não vai ver Então, eu não gosto muito disso E principalmente porque o fato de você fazer a cutscene em terceira pessoa Te dá muito mais... Terceira pessoa não, em visão cinematográfica Te dá muito mais liberdade na hora de interpretar uma cena E eu acho que ficaria muito mais legal Não que vai ficar ruim, tá? As cutscenes em primeira pessoa, não Mas eu acredito que... Eu acho que seria mais legal em terceira pessoa O que vocês acham? Comenta aí É realmente um negócio que... Divide aí, assim, como eu falei, não vai ficar ruim Mas eu acho que eu preferi ver pelos próprios treinos do Cyberpunk Que eles já postaram Que em terceira pessoa, como é que fica? Fica irado, vamos ver Bom, gente, a Square Enix, né, tá revelando algumas coisas sobre o novo jogo dos Vingadores Muito pouca coisa ainda, sinceramente O Lucas só vai lançar no que vem, tudo bem Mas, né, foi falado, né, o Twitter oficial do jogo Explicou algumas coisas sobre as habilidades especiais dos heróis E eles comentam o seguinte Ó, no Twitter do jogo foi explicado Dando exemplo de Capitão América Como os Heroics funcionam Heroics é um tipo de habilidade Cada Vingador terá três Heroics Heroics Suporte, ataque e ultimate São as habilidades especiais que a do herói tem Se você lembra, a gente vê na tela que tem a HUD Aqui no canto, né, tipo aqui assim Tinha uns símbolos, é aquilo ali Ele comenta aqui, ó Os Heroics de suporte beneficiam o jogador e a equipe Os Heroics de suporte do Capitão América Faz com que todos os alvos que o Capitão acertou Fiquem temporariamente marcados como alvos para toda a equipe Os Heroics que atacam os alvos marcados Beneficiam de dano aumentado e regeneração de saúde O outro Heroic de Capitão América Consiste em atirar o escudo contra os inimigos Fazendo ricochete automático em cinco alvos O ultimate, chamado Brooklyn Braw Pode ver na imagem que eu vou botar aí A imagem que eles postaram no Twitter Como vocês podem ver Ele dá um socão no chão e isola geral Segundo o explicado também Os Heroics poderão se personalizar através do sistema de equipamentos Ou seja, vão ter vários Heroics que você vai poder trocar Ver o que você gosta mais Isso é legal E progressibilidade Vai ser lançado esse jogo dia 15 de maio Acho que vai ser bem legal Bom, vocês lembram que recentemente eu fiz um vídeo Falando sobre o NBA 2K20 Que eles lançaram um trailer Que é basicamente um cassino digital Onde o trailer de gameplay deles do MyTeam Praticamente não tem gameplay É só mostrando como que tem Tem loot box pra cacete Uma máquina de pinball Uma máquina de caça-nico Uma roleta É um cassino simulator Dentro do jogo de basquete E aí, né A coisa que mais foi criticada E que eu critico demais também É que é um jogo que é pra crianças Entende? Né? Se o jogo fosse pra maior de 18 anos É uma coisa É um jogo pra criança O jogo voltar pra crianças E mostra lá tanto no rating americano Quanto no rating europeu É pra crianças E aí A PEG Que é a organização Que define a faixa etária de idade dos jogos na Europa Comentou sobre o assunto Aí, olha só Eles estão tentando dar uma desculpinha Por que que eles não aumentaram Assim, isso aqui é totalmente corporate talk Tá ligado? É blá 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 corporativo Ganhamos muito dinheiro da 2K Vamos ficar quieto Tá certo? É isso Porque não entra na minha cabeça A gente falou isso no outro vídeo Tá aqui o Pokémon Lá atrás Porque dentro de algum momento do jogo Tem um cassino que é de brincadeira lá Que você não pode botar dinheiro real Que você não gasta É só uma parte do jogo Pokémon Aquilo ali entrou e subiu a faixa etária do jogo do Pokémon Agora essa porcaria aqui é livre Pra 3 anos de idade ou mais Aí, olha só Eu vou fazer tradução livre Porque tá em inglês, tá? Do que eles disseram sobre a questão da NBA Ó Nós sentimos que é importante explicar com cuidado Quando certas coisas Ativam a descrição de gambling Que é jogo de azar No sistema da PEG Mas também mostrar quando isso não acontece Um jogo Tem videogame Ganha nessa marca Que tem bagulho de jogo de azar dentro do jogo Se tem imagens Que se movimentam Moving images, né? Imagens que se movimentam Que encoragem Ou ensinam O usuário do jogo De jogo de azar Jogo de chance, né? Como meios tradicionais É exatamente isso Um caça-níquel Uma roleta Isso é tradicional Em jogos de azar Você tá de brincadeira? Caça-níquel E roleta Fora as lootbox Naturalmente Que são basicamente jogos de azar Tá? E que sim Você compra com dinheiro real As lootbox Porque a grande desculpinha deles É que não Não tem dinheiro real É uma tecnicalidade Entende? Porque teoricamente Sim Você não pode pegar Eu vou gastar Dólares Pra comprar lootbox Não Você tem que comprar Dinheiro do jogo E aí o dinheiro do jogo Que você comprou Com dinheiro real Você compra Mas eles É sério isso, tá? Várias comissões de jogos de azar Nos Estados Unidos Usaram essa desculpa Que Ah não, você não pode gastar dinheiro direto Então não é jogo de azar Sendo que é só você É bizarro É uma tecnicalidade Que a indústria usa Pra fugir disso Aí tá aqui, ó Isso refere aos tipos de aposta Ou jogos de azar Por dinheiro Que normalmente funciona em cassinos Em jogos de azar É... Corrida de cavalo e tal Ou corrida de carro Isso não cobre jogos Quando você Quando apostar E jogar desse jeito É uma parte da história do jogo Que porcaria é essa? Que porcaria de desculpa é essa, cara? Tá O jogo tem que ensinar o jogador Como usar o jogo de azar Cara, não Isso não existe, cara Ou encorajar Aqui, ó Ou encorajar O jogador A querer Gambling, né Jogar com o dinheiro dele Por dinheiro na vida real Lootbox é exatamente isso Só que eles falam disso Porque não, não é dinheiro real É o dinheiro do jogo Que você pode comprar com dinheiro real E aí eles falam Né, também Falam Nós estamos cientes Que isso é muito próximo De jogo de azar É que Na verdade Na verdade ele fala assim É muito próximo Do conforto das pessoas Em achar que isso não é jogo de azar, né Aí pra essa função Nós estamos discutindo isso Internamente Mas a gente não sabe O que isso vai lhe dar Vai lhe dar nada Porque eles estão pagando vocês É simples É simples isso Tá É muito simples Porque Pokémon Tomou um hate De 12 anos de idade Por causa de um caça-níquel Que tem Que você de jeito nenhum Pode botar dinheiro real do jogo E que é só uma brincadeirinha Que não tem influência Nenhuma dentro do jogo Jogaram pra 12 anos de idade O Pokémon Por causa disso Mas o NBA Com todas essas porcaria dentro Aí é livre Aí ele comenta o seguinte E aí é outra crítica Que eu tenho Esses comédios aqui Como organização Uma rating organization Organização de Que faz essa faixa etária e tal A gente tem que ter certeza Que o desenvolvedor Estão O desenvolvimento Está refletido No nosso critério de classificação Nós não baseamos Nossa decisão No conteúdo De um único trailer Mas A gente vai Propriamente Falar E reportar Quando isso acontecer Quando sair e tal Então eu só quero que você me diga uma coisa Pegue Por que que vocês deram rating De 3 anos ou mais então Pro jogo Se vocês não sabem ainda O que a porcaria do jogo tem Você não dá o rating Vocês entendem que o rating Saiu antes do jogo sair Ou seja Em teoria Ah Essa organização Pegue E a SRB Que é dos Estados Unidos Não tiveram acesso ao jogo Completo ainda Então como que eles já deram O rating da porra do jogo Porque você está falando Ah não A gente não baseia isso Num trailer Tá bom Então Então vocês não jogaram Vocês não sabem O que tem dentro do jogo Porque se Né Ou então você está dizendo Que o que está no trailer Não está no jogo Olha só o nível de corrupção Que tem nessa merda Como que a organização Dá o rating pro jogo Antes de ter o jogo E bota livre 3 anos ou mais E no caso Dos Estados Unidos Pra todo mundo Essa história está muito estranha E essa desculpia esfarrapada Que esses caras deram aqui É pior ainda Tá Qualquer jeito Vamos continuar acompanhando E ver como é que vai ser Isso aí no lançamento Bom galera Tony Hawk Que é um dos maiores Skatistas da história Na verdade Um dos grandes responsáveis Pela popularidade Né Do gênero de skate Não só nos games Né Mas como na vida real também O cara foi um marco Muito importante Pra toda a história Do skate E claro Dos videogames Tony Hawk Pro Skater 1, 2 e 3 São clássicos Incríveis Beirando a perfeição No estilo que se propunha Caramba Falei bonito É propunha mesmo Acertei isso Nossa De qualquer jeito De qualquer jeito E aí O Tony Hawk Olha a idade Olha a idade Olha a idade Batendo Tony Hawk Dia 31 de agosto Agora Fez 20 anos A franquia Tá O jogo Primeiro jogo Tony Hawk Skater 1 Fez 20 anos E o Tony Hawk Tweetou Né Jogando Tony Hawk O primeiro E ele comenta Tony Hawk Pro Skater Foi lançado 20 anos Atrás Hoje Ele foi um fenômeno Inesperado E trouxe um novo público Pro mundo de skate Enquanto isso Eu estou Eu de manhã Andando de skate Pelo armazém É muito legal Né cara O Tony Hawk É realmente incrível É um jogo muito foda Que infelizmente Ficou na mão da Activision E veja meus vídeos De Tony Hawk Pro Skater 5 Que aí vocês vão entender O que eu tô falando Bom galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clique no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu